Quando a gente pensa se tem espaço para cocriação no ambiente de editec, tem muito ainda. Por quê? Porque nós fomos criados, de certa forma, nós crescemos, um pouco ainda sobre esse paradigma do, que eu chamo de mito da ideia, de que você sozinho vai solucionar algo e vai criar algo, vai ser um inventor da luz elétrica, vai ser um inventor, vai ser o primeiro homem a pisar na lua. Sempre, a gente cresceu sobre esse paradigma de que você é o Cristóvão Colombo e descobriu a América. E quando a gente vai estudar a história do descobrimento, na verdade a gente vai descobrir que foram muitas pessoas envolvidas, não foi só o Cristóvão Colombo que pegou um barco e descobriu a América. Tem talvez até 100 pessoas por trás dele e que não recebem o crédito. E, na verdade, isso é assim com tudo, praticamente, na história humana, porque o ser humano é um ser social. Então, o ser humano sozinho nem sobrevive ao primeiro semana de vida. Então, nós sempre construímos tudo em grupo. E algumas comunidades, onde elas já começam a se unir para se resolver um problema em conjunto, e eu acho que isso vai ser cada vez maior, essa cocriação. E aí é quando a gente começa a entrar nessa questão justamente da inovação aberta. Porque a inovação aberta vai por esse caminho de, na verdade, realizar, de fazer as pessoas perceberem que a inovação, quando é feita em conjunto, ainda mais hoje, no dia de hoje, que a gente tem acesso a cada vez mais pessoas, ela ganha em produtividade. Quando você tem mais pessoas pensando sobre como resolver um problema e testando formas de solucionar aquele problema, a gente tem maior chance de conseguir solucionar esse problema. sobre a questão da propriedade. Imagina, alguém que criou uma máquina, um material, ou inclusive um software, que faça um processo melhor, ou resolva alguma coisa para uma indústria e tal. Não tem nem por que a gente questionar o mérito daquela pessoa a receber e ser premiada pelo sistema por ter desenvolvido aquilo. Agora, no mundo da educação, dá até para a gente questionar isso. Dá até para a gente questionar e falar assim, peraí, será que não dá para dar um wave nos direitos autorais? Eu sei que é meio ousado falar isso. Mas será que não dá para dar um wave nos direitos autorais? Pelo menos para a educação e pelo menos para os países mais pobres? Sabe o que eu estou falando? Será que não dá? Porque assim, pô, é muito maldade a gente não pensar nisso, ou encontrar uma solução que agrade pelo menos a maioria das pessoas com relação a isso.